Como tudo o que está acontecendo neste momento, pelo menos da nossa parte, surgiu assim de uma forma completamente precipitada, sem plano nenhum. Neste momento eu não devia estar sequer em Portugal, eu estaria em França, mas acabei por ficar retido em Portugal e, como estava aqui por Dornes e a colaborar com o Padre Manel Vazpato, então continuámos este, aliás intensificámos esta colaboração, graças ao Padre Manel Vazpato, que, pronto, tem dado uma grande vida ao Santuário de Dornes e então, por causa disso, pensámos que era uma boa coisa poder-se também transmitir a missa todos os dias a partir do Santuário de Dornes, que é um lugar que marca tanta gente em Portugal, enfim. E, ao que temos feito, é claro que com meios muito simples, muito rudimentares, olha, mas tem resultado, tem resultado. Mas foi tudo assim completamente, bem, aconteceu simplesmente porque, de repente, ficámos bloqueados, ficámos, enfim, fomos tentando responder rapidamente à situação. a situação.